Uma matéria do Cripto Fácil, por Luciano Rocha. Veja quanto quatro empresas já lucraram ao comprar Bitcoin, tá? Só pra você ter noção aqui. Eles estão falando aqui da Marathon Patent Group, tá? Que eu não conhecia, até ler a matéria. Square, que é do carinha lá do Jack Dorsey, né? Que é do Twitter. A Tesla e a MicroStrategy. Tá falando apenas sobre essas quatro empresas. E dessas quatro empresas, nós vamos falar aqui o que eles fizeram. No dia 25 de janeiro de 2020, a Marathon Patent Group fez compra de Bitcoins, tá? O preço médio, desde então que eles começaram a comprar Bitcoin, foi de 31 mil dólares. E eles compraram 150 mil dólares. O valor atual de todos esses Bitcoins que eles compraram, desses 4.800 Bitcoins, é de 232 milhões de dólares. Ou seja, os caras compraram 150 milhões de dólares, em menos de um ano, os caras têm praticamente 55% de valorização. Olha a Square, a Square foi absurdo, tá? A Square é absurdo. Eles compraram 4.700 Bitcoins, o preço médio por Bitcoin foi de 10 mil dólares, ou seja, hoje a gente tá falando de quase 50 mil dólares. Então eles pagaram 10.600 dólares por Bitcoin, eles compraram 50 milhões de dólares, e hoje eles têm 227 milhões de dólares. Ou seja, praticamente 5 vezes aqui, 4 vezes e meia, 455% de valorização. E a Tesla? A Tesla que comprou ontem, né? Em janeiro ontem, eles compraram 37.500 Bitcoins a um preço médio de 40 mil. E esse preço médio de 40 mil não é uma fonte oficial, não é um dado oficial, tá? São estimativas. Por exemplo, no BitNotice a gente puxou que o preço médio era de 34 mil dólares. Aqui o Criptofácil tá dando uma média de 40 mil. Não tem como a gente saber, tá? Não tem como a gente saber se foi 40 mil, se foi 30, se foi 28, se foi 39. Não tem como a gente saber. É uma estimativa, tá? Mas de qualquer forma, aqui a matéria do Criptofácil jogou lá em cima 40 mil. Eles compraram 1 bilhão e meio de dólares. E hoje ele já tem 1.8 bilhões. Ou seja, eles ganharam 314 bilhões, aliás, milhões de dólares, tá? E já é um aumento de 20%. Se a gente falar nos 34 mil, eles já ganharam quase meio bilhão de dólares, tá? E a MicroStrategy, que talvez seja o maior case aqui, eles pagaram... Na verdade, é o maior case por valor, tá? Eles pagaram 11 mil por cada Bitcoin. Eles fizeram uma aquisição de 1.1 bilhão de dólares e hoje eles têm o equivalente a 3.4 bilhões de dólares. Eles dobraram o que eles tinham, tá? De 1.1 foi pra 3.4. Na verdade, mais que dobraram, né? Mais que dobraram. Pô, triplicaram. Triplicaram. Era 1.1, agora é 3.4. Então, eles triplicaram, tá? O que eles tinham aqui em mais ou menos um ano, um ano e meio, tá? E o preço médio deles foi de 11 mil, depois subiu pra 21 e tal. Enfim, 1.1 transformou em 3 bilhões. E isso, é claro que é altamente sedutor. Então, o cara tem uma empresa gigantesca. Ele fala, cara, eu não sei mais o que eu faço com esse dinheiro. Isso seduz, né? Porque o cara fala assim, cara, eu tenho aqui um caixa parado de alguns milhões ou alguns bilhões. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Simples, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar, vou investir, né? Então, o cara bota em fundo, o cara bota em ETF, o cara investe não sei o que, o cara investe não sei o que lá. O cara sai investindo. E nada disso tem a exponencialidade do Bitcoin. O cara que investe ouro, sei lá, cara, nos últimos 10 anos ele ganhou aí uns 30%inho. O cara que investe em fundo de ações, que é mais arriscado e tal, fundo multimercado de ações, ganhou aí uns 15, 20% aí nos últimos anos e tal. Agora, pro Bitcoin, pro cara dobrar de valor, o cara botar lá um bilhão e dobrar, ou que nem o Elon Musk, botou um bilhão e meio, já ganhou 20%, pelo menos, pelo menos ele ganhou 20% em alguns dias, algumas semanas, cara, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Isso começa a seduzir. E assim, quando a gente fala assim, nossa, o cara tem um bilhão e meio, muito dinheiro. Um bilhão e meio é de muito dinheiro pra você, pra mim. Pro Twitter, pra Tesla, era coisa de 6% do seu caixa. Então os caras estão pegando 4, 5, 2, 1%, 10% do que tá parado, caixa parado, e estão começando a investir em Bitcoin. E estão começando a ter lucros exponenciais, como a Tesla. Cara, 20% de um bilhão e meio é muito difícil fazer. Em um mês, cara, veja bem, é 20%, não é de 100 reais. Não é o traderzinho do arrasta pra cima do Instagram. Não é de mil reais. São 20% de um bilhão e meio de dólares. Ele tá falando de quase 10 bilhões de dólares. É 20%. Certo? É muita, é muita, muita coisa. E isso começa a seduzir. Por quê? Porque primeiro que existe uma barreira psicológica a ser batida, né? Não, eu não vou investir em Bitcoin porque não tem uma regulação, porque não tem não sei o que, não sei o que lá. E aí quando você começa a ver os caras fortes investindo, aí os outros caras falam, opa, se esses caras aí estão investindo, legal. Então os caras começam a pegar o caixa da sua empresa, ou seja, dinheiro que era pra fazer investir, pagar dividendos, investir em outras coisas, os caras começam a investir em Bitcoin. E aí o bagulho fica louco. E aí como o Joaquim Fela, a MicroStrategy botou o caixa quase que todo, ou seja, transformou, foi muito skin in the game, se desse ruim, estaria chorando, os investidores sairiam todos da empresa e tal, mas como dá bom, começa a ir frente pra outras pessoas, tá? Vamos passar pra próxima aqui. Então os investidores institucionais, os donos de empresa, o pessoal que tem caixa, o pessoal que tem grana, começam a olhar pra Bitcoin e falar, cara, legal, um ano de juros negativos, um mundo de juros negativos ou quase negativos, a gente começa a dar uma, pisar um pouquinho fora da caixa, né? De pouquinho em pouquinho. E aí, só que esse pouquinho em pouquinho, pra esses caras, é muito dinheiro para o nosso mercado. E o resultado disso, é óbvio que a gente tem um valor de mercado de um trilhão e meio de dólares, tá? É muita coisa. Lembrando que 10% tá na mão do Tesla, né? Tá na mão do Elon Musk. Um trilhão e meio, 10%, um bilhão e meio, ele já tem mais do que isso. Tá bom? Tá bom?